Hoje, com o Dr. Carlos Cuívin, aqui comigo no estúdio, nós vamos falar sobre essa tendência de procedimentos com mais naturalidade. Se vocês repararem, os procedimentos estão super naturais, não é, doutor? Teve uma época de exageros. As pessoas queriam botar uma boca enorme, botar uma larga, hoje não. Próteses enormes, tudo era enorme, superlativo, era uma coisa assim enorme. E eu acredito que no mundo, na vida toda, existem ciclos, né? Sim. De moda, tu deve saber, às vezes a moda vai indo para o exagero, depois ela volta. Existe sempre um retorno para a média, existe um retorno para a simplicidade, para a naturalidade. Então, assim, aquele conceito do simples e do natural, ele sempre está no meio das tendências, né? As tendências vão, descem, voltam, são ciclos. Mas existe uma linha mestra, que é a naturalidade, que ela norteia a cirurgia plástica, tá? Então, em algumas fases teve alguns exageros, tá? Às vezes, até esses exageros obedecem os exageros da sociedade em geral, né? Então, assim, na década de 80, as pessoas usavam aquelas ombresas enormes, os cabelos daquele jeito, a plástica, às vezes, também acompanha isso, tá? Então, assim, as próteses, né? Tiveram um momento onde as próteses aumentaram muito de tamanho, as mulheres pediam mamas maiores, hoje a tendência é um pouquinho do retorno para mamas não tão grandes. Então, assim, isso obedece uma tendência da sociedade como um todo. E a gente, sempre dentro do possível, a gente não está imune também às coisas que estão cercando a gente, mas, assim, a naturalidade sempre é uma guia, assim, dentro da cirurgia plástica, porque, assim, o natural nunca é feio, tá? O simples nunca é demais. A gente sempre, isso é uma coisa que realmente faz parte de todo tratamento, a gente tenta deixar... Tu presta muito pela naturalidade, né? E tem muita paciente que fica com medo de fazer procedimentos. Diz assim, olha, a pessoa tem medo de ir no consultório de cirurgia plástica, porque, assim, aí eu vou chegar lá e vou sair com a cara toda deformada. Então, assim, as pacientes, elas podem perder o medo, porque, assim, o cirurgião plástico, ele jamais vai propor isso, ele jamais vai fazer alguma coisa que a paciente não peça. O cirurgião não ganha nada com exagero. Na verdade! Os tratamentos mais fáceis e mais bem-sucedidos são aqueles que são mais básicos, mais simples, mais honestos, mais diretos, atacando só o que a paciente tem de incômodo. Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, eu acho que faz parte, assim, da honestidade do tratamento. O que está te incomodando isso, nós vamos atacar só o que está te incomodando. Aí o que acontece muitas vezes é a paciente gosta do tratamento, olha, aconteceu exatamente o que o senhor me falou, eu me achei mais bonita, e agora eu confio mais no senhor, o que mais eu posso fazer? Aí quando o paciente te dá aquela liberdade, ah, o que mais eu posso fazer? Ah, e a hora que essa irresponsabilidade aumenta, a gente olha, eu tenho isso e isso que dá para fazer. Mas sempre dentro daquele espírito de deixar o rosto mais natural possível. Então, assim, isso é uma coisa para os pacientes ficarem mais tranquilos, assim, o médico não quer... O bom cirurgião plástico, ele não fica propondo nada, e ele não fica querendo levar o tratamento ao limite. Pelo contrário. A gente falou em um outro programa sobre preenchimento de lábio. Esse é o exemplo. Preencheu um pouquinho, ah, doutor, eu gostei, mas eu acho que pode ser mais. Preencheu um pouquinho mais, ficou bom. A paciente adorou o procedimento e ela fica com aquela sensação de que se ela colocar mais vai ficar melhor. Aquela é a hora que o senhor diz, não, não, não. Tem que parar, né? É, agora é a hora de parar. Porque, assim, se a gente colocar mais, a gente vai ultrapassar a margem de segurança do tratamento, e a gente ultrapassa e deixa o aspecto artificial e é o tudo que não se quer. É verdade. E é por isso, assim, ó, que... Bom, o doutor Criven, eu sou paciente dele há mais de 15 anos, não é? E aqui, quando a gente traz profissionais da área da saúde para explicarem para vocês o que está acontecendo, quais são as novidades, a gente quer trazer pessoas que a gente confia. E eu tenho total confiança nele, acho que o doutor Criven é um profissional, assim, super comedido na hora de fazer os procedimentos aos seus clientes, não é, doutor? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é o fundamental, tá? Então, assim, a gente tem que orientar sempre, nortear as coisas pela... Pelo menos é mais, o menos é mais é uma regra de ouro na cirurgia clássica, principalmente no rosto, quando a gente vai trabalhar em face, o menos é mais, assim... Porque o rosto tem que te olhar e te reconhecer, eu acho que isso é fundamental, né? E até em alguns momentos a gente pode chegar e conversar com a paciente e propor um tratamento mais agressivo, um tratamento que vai mostrar mais alguma coisa. Mas tudo dentro de uma coerência, dentro de um desejo da paciente e dentro de uma coisa que seja, assim, criteriosa. É isso aí, a gente tem que ter muito cuidado por aí. Semana que vem tem mais doutor Criven pra vocês. É isso aí.